Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo especial de Natal para vocês aqui no canal. E esse ano eu resolvi contar qual é a visão de um filósofo ateu sobre o nascimento de Jesus e, surpreendentemente, não é nada daquilo que vocês estão pensando. Mas hoje o Cristo veio para nos redimir. Ele veio para sofrer e nos ensinar como tratar o sofrimento. Sabe quem escreveu isso? Sartre. Não só escreveu, como também disse essa frase vestidinho de Baltazar num alto de Natal. Pois é, fica aí que eu vou te contar essa história. Mas antes de eu te contar tudo isso, vou te pedir já no início do vídeo para se inscrever no canal. Muitos de vocês têm assistido os vídeos, mas não têm se inscrito aqui. A gente está querendo chegar logo, logo aos 30 mil inscritos. Não se esqueça também de deixar aqui embaixo a sua curtida e, se você gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos. Agora sim, vamos entender que história é essa de um filósofo ateu ter escrito e atuado num ato de Natal. Pouca gente fala, quase ninguém comenta e o próprio autor também acabou ajudando no desconhecimento desse fato. Mas Bariona ou Barioná ou Barioná de 1940 é a primeira peça de Jean Paul Sartre. É nela, inclusive, que estão lançadas as premissas básicas daquilo que se chama em sua obra de teatro de situações. Essa peça foi escrita em um período bem difícil da vida de Sartre, quando ele foi prisioneiro de guerra. Aconteceu o seguinte, em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Sartre se alistou ao exército francês e, por azar ou por ironia do destino, o filósofo da liberdade foi capturado pelos nazistas e levado como prisioneiro de guerra para a cidade de Trier, lá na Alemanha. Lá, ele conheceu um grupo de sacerdotes que também estavam presos na mesma situação que ele e isso foi crucial para que o filósofo escrevesse a obra que a gente vai comentar aqui hoje. É importante a gente lembrar que, mesmo ali focado na história do nascimento de Jesus e aliado a sacerdotes, Sartre já tinha se declarado ateu e até mesmo escrito obras bastante nilistas como A Náusea e O Muro. Mas, peraí, Bruno, como Sartre aliou cristianismo e ateísmo? Ou isso tudo era uma farsa? Bom, vamos lá, vamos ouvir do próprio Sartre, numa de suas últimas entrevistas publicadas no livro A Esperança Agora, o que ele diz sobre isso? Minha primeira experiência teatral foi particularmente feliz. Quando prisioneiro na Alemanha, em 1940, escrevi, dirigi e atuei em uma peça de Natal que, enganando o censor alemão por meio de símbolos simples, se endereçava a meus companheiros de cativeiro. Esse drama, que não era bíblico, se não em aparência, havia sido escrito e montado por um prisioneiro interpretado por um prisioneiro com cenários pintados por prisioneiros. Era exclusivamente destinado a prisioneiros a tal ponto que jamais permiti depois que fosse montado ou até impresso. Nessa fala, a gente pode já perceber algumas coisas. A primeira, e talvez a que mais importa agora aqui no comecinho do vídeo, é o fato de que a história do Natal foi utilizada por Sartre como um meio para enganar os censores nazistas como uma espécie de mascaramento para aquilo que de fato ele queria dizer ou aquilo que ele queria dizer para quem ele queria dizer. Os prisioneiros. O texto era montado, encenado e destinado aos prisioneiros e não está errado dizer que o tema de maior importância da filosofia de Sartre estava por trás de tudo isso. E o tema, né, vocês já sabem, é o tema da liberdade. Inclusive, o texto vai acabar usando a metáfora dos romanos para querer falar dos nazistas. E os nazistas não perceberam. Então, quer dizer que ele usou do cristianismo e da mitologia cristã para apresentar aos prisioneiros e aos padres que estavam ali presentes o pensamento que era ateu, o pensamento dele? Não! É aí que está a complexidade desse texto e desse contexto também. Sartre não escreve um texto de Natal para desconstruir a narrativa cristã, mas para dar para a narrativa cristã uma outra camada ou outras camadas de significação que só quem vê a natividade de Cristo como um mito pode fazer. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar encontrar esses significados que a gente pode perder à primeira vista quando olha ou lê o texto. Mas, primeiro, vamos conhecer a história desse tal de Barioná, Barioná. O texto conta a história de uma aldeia da Judéia que sofria pela ocupação romana. Depois de um aviso de que os impostos iam ser aumentados para aquele povo, de 10 para 16 dracmas por cabeça, né, Barioná fica indignado e convoca o Conselho dos Anciãos, decreta que os moradores de Batsurra, essa aldeia, né, iam ficar, a partir daquele momento, então, proibidos de gerarem novos filhos para que a extinção da comunidade fosse apressada e, com essa extinção, também fosse apressado o fim do sofrimento a que esse povo era submetido. Ou seja, eles poderiam até pagar os impostos naquele momento absurdos, né, mas, em pouco tempo, o Império Romano ia reinar sobre uma terra vazia, sem ninguém. É aí que a esposa de Barioná, Sara, aparece com uma revelação. Ela tinha acabado de saber que estava grávida e que esse casal tinha sido abençoado, né, com a tão sonhada chegada de um bebê. Mas, Barioná, mesmo assim, continuou irredutível, falando que Sara tinha que abortar e tinha que voltar ao estado de esterilidade. Mas Sara, a esposa dele, insistiu tanto, tanto, que Barioná acabou até admitindo a possibilidade de mudar de ideia se Deus mandasse um sinal antes do começo do dia seguinte de que a vontade dele era que as pessoas continuassem a poder ter relações sexuais e, como consequência disso, também terem filhos. E pronto. Aí é que tá o plot twist. Deus envia mesmo um sinal porque, naquela noite, acontece o nascimento de Jesus. Mesmo assim, apesar de tudo, Barioná, cabeça dura, fica incrédulo e irredutível. Ele queria que todo mundo parasse mesmo de ter filhos. Mas os pastores e a própria população em geral acabou se enchendo de alegria com a chegada desse menino imaginando que esse era o Messias, né? Não era só como uma representação da abolição milagrosa de todos os problemas daquela galera, mas também o retorno pra todo mundo de uma espécie de idade de ouro sem o julgo dos romanos. Bem, através de um feiticeiro com os dons de clara evidência, Barioná fica sabendo de detalhes, então, sobre o futuro desse tal de Jesus. Ele fica sabendo que ele ia ser um grande pacifista, que ele faria milagres, que ele apacentaria rebanhos e que morreria na cruz. Uma pausa rapidinha aqui, então, pra uma coisa interessante, né? Nesse momento, Barioná pergunta pra esse feiticeiro se havia alguma coisa depois da morte desse tal Jesus e o feiticeiro responde Não, não existe nada. Ou seja, nem mesmo a ressurreição do Filho de Deus foi citada, né? Sartre não deixou de dar aquela cutucadinha no cristianismo, né? Mas então, voltando pra história, com tudo isso, Barioná fica ainda mais furioso porque ele achava que esse tal de Messias era muito conveniente ao Império, né? Porque ele ia apacentar as ovelhas, adestrar as ovelhas, pregar a paz e, claro, que ele ia falar com as pessoas pra elas aceitarem o status quo. Aí, então, o que acontece? Barioná decide, então, correr pra Belém, que era perto dali, e, atenção, matar Jesus antes que o povo chegasse lá na Bangedoura e reverenciasse ele como rei, né? Mas, chegando lá, por causa da intervenção dos reis magos, entre eles, inclusive, representando Baltazar, tava o próprio Sartre, sim, o próprio Sartre representava, e aí, Barioná acaba recuando da ideia de matar Jesus. Claro que não ficava bem também, né? Pegar uma criança e matar na frente dos pais, né? Eu acho que essa era uma situação que ele não tava também afim de encarar. Mas o que acontece é outro plot twist. Depois de pensar muito, Barioná, ele se converte. E, além de desistir de matar Jesus, ainda decide proteger Jesus com a própria vida. Sabendo que o menino poderia ser morto pelos romanos na matança dos primogênitos, Barioná se junta aos outros aldeões pra distrair os soldados e aguentar a luta ali até que Maria e José, e também o recém-nascido, pudessem fugir. Na hora da saída da batalha, Sara, a mulher de Barioná, se despede, né, do marido com uma cena comovente, tristíssima. E aí, ali, ele fala pra ela que realmente mudou de opinião e ainda diz que quer que ela dê a luz ao filho e que, quando esse filho nascer, a mulher fale pra ele que Barioná, o pai, né, morreu na alegria. Em alegria, a alegria me transborda como um copo cheio. Eu sou livre. Eu tenho meu destino entre minhas mãos. Vou contra os soldados de Herodes e Deus está ao meu lado. Eu sou leve, Sara. Luz, ah, se você soubesse como sou leve. Oh, alegria, alegria. Chore de alegria, Sara. Adeus, minha doce Sara. Levanta a cabeça e sorria para mim. Temos que ser felizes. Eu te amo e o Cristo nasceu. Esse é o final da peça. Inclusive, escrevendo pra Simone de Beauvoir anos depois, Sartre vai contar que muitos, nesse momento, estavam, assim, se debulhando em lágrimas. Que emocionante, né? Até parece um alto medieval escrito por um padre muito fervoroso, né? Mas agora a gente vai entender, então, os outros lados dessa história, já que Sartre, um ateu, escreveu isso. Então, agora a gente vai tentar trazer aqui no vídeo uns possíveis significados que a gente pode encontrar nessa obra que é de um ateu, mas que tem um elã cristão, que tem um espírito cristão por trás. Então, vamos ver o que que parece que Sartre faz aqui em alguns significados. O primeiro deles, vamos falar de historicismo. Esse parece ser o primeiro significado que está relacionado, mas a uma espécie de motivação e de estratégia de Sartre. Não dá pra negar o Natal. Não dá pra apagar a história, né? Que tem o Natal. Mas dá pra usar o Natal. Permita-me agora usar um outro filósofo, vou trazer aqui o Nietzsche, tá? Não se assustem. Mas, porque parece que Sartre está agindo de um jeito que o próprio Nietzsche já tinha enunciado lá na Gaia Ciência. Lá no parágrafo 83, o Nietzsche escreveu o seguinte. O grau do senso histórico de uma época pode ser avaliado pela maneira como ela faz traduções e procura absorver épocas e livros do passado. Não devemos tornar o antigo novo para nós e nos arrumarmos e imaginarmos nele? Não devemos poder insuflar nossa alma nesse corpo sem vida? Pois ele está morto, afinal. E como é feio tudo que está morto. Parece, então, que Sartre entendeu que traduzir um fato histórico ou remontar esse fato era conquistar esse fato. Não apenas omitir o fato histórico, mas usar ele. Jesus tinha nascido. O cristianismo vive a partir desse fato e não dá para ignorar esse fato. Então, o que Sartre faz? Usa esse fato. Ele se apropria. Mais do que isso, ele acrescenta alusões à sua atualidade. Ele reescreve, inclusive, a história, colocando ali novos personagens ou pontos de vista novos, né? Novos detalhes. Mas não com o sentimento de um roubo, né? Mas com a perfeita e boa consciência de alguém que sabia o que estava fazendo. Ele estava contando a história pela contra-história. Pela visão de alguém que não era importante, não era um personagem importante na história do nascimento de Jesus. Assim como Nietzsche, o que Sartre está fazendo ou parece querer fazer é se livrar do historicismo, da subordinação da liberdade humana, criadora, do aqui e agora, aquelas lições ou as leis que vêm do céu ou do passado. Como se o passado fosse cristalizado e já estivesse com as suas lições prontas sobre a gente. Isso como se o passado existisse em si mesmo, né? Não nos lugares da nossa memória coletiva, né? Como se tivesse uma coisa fora da nossa reconstrução. Como se a cada ano que a gente encenasse o Natal, ele não se modificasse pra nós, né? Segundo significado, o mito. Agora, o espírito da coisa. Sartre sabe que a história do nascimento de Jesus deixou de ser só história e passou a ser mito. Uma coisa entranhada na cultura. E mais, Sartre sabe do poder do mito e desse mito. Poder de reunir e de orientar. O teatro de Sartre, então, logo nessa primeira tentativa, constrói um espaço privilegiado que ele recorre ao mito. Nasce, então, ali no Barioná, nesse período, nesse episódio de Natal, a oportunidade de contra-narrativa. Uma plataforma de resistência simbólica na contramão daqueles que queriam censurar Sartre lá no cárcere, né? De Trié, que ele tava preso. Mas também o mito aqui serve pra camuflar e, ao mesmo tempo, pra potencializar uma afirmação da vida e da liberdade, mesmo diante da morte e da prisão. Vamos lembrar que ele tá fazendo aqui um desvio, um mascaramento pra censura também. Terceiro significado, o teatro. Esse significado tem relação com a linguagem do autor. O teatro, né? Ele gosta de escrever teatro, mas por que teatro? Quando ele escolhe um mito, o do nascimento mágico de um salvador, da humanidade, ainda que não acreditando, né, nesse salvador, no conteúdo literal dessa história, Sartre parece que ele dá algum contorno de coletividade e de política pra essa experiência. Ele sabe o poder que o teatro tem de reunir, de engajar e de fazer viver uma experiência coletiva de experimentações que deveriam ser individuais. Tudo isso através do imaginário, da liberdade e pela liberdade do imaginário das pessoas. A peça, Barioná, ou Filho da Tormenta, né, como também é chamado, foi uma espécie de modelo fundador de um projeto teatral de Sartre que ele vai trabalhar nos próximos 20 anos aí, né, com peças como Entre Quatro Paredes. É em Barioná que Sartre pôs, em prática, de modo primeiro, inaugural, né, o preceito do teatro com o rito de fusão pelo imaginário. Então, cabe pra ele, ao teatro, unificar o público que é tão diverso. Ali haviam muitos prisioneiros em muitas situações, inclusive ateus, não religiosos e religiosos e sacerdotes. Quando ele leva aos palcos situações tão gerais que sejam comum a todos, né, preferencialmente também em situações limites, ele consegue reunir todo mundo. Daí a definição de Sartre, né, de uma dematurgia que ele vai chamar de teatro de situações. O grupo, né, em fusão, em união, é uma experiência de imersão do indivíduo num todo que é maior do que a soma das partes que estão ali reunidas. O próprio filósofo, né, lembrava com carinho do tempo que passou junto ali dos companheiros presos, dizendo que foi uma forte experiência coletiva. E, certamente, os dias de ensaio, preparação e apresentação dessa peça contribuíram muito pra isso, né? Sem dúvida, a peça não era boa nem foi bem interpretada. Era um trabalho de amadores, diriam os críticos, produto de circunstâncias particulares. No entanto, como eu me dirigia a meus camaradas lá de cima das luzes da ribalta, falando-lhes de sua condição de prisioneiros, quando os vi tão notavelmente silenciosos e atentos, compreendi o que o teatro deveria ser. Um grande fenômeno coletivo e religioso. Um teatro de mitos. O quarto significado, e talvez o mais importante, a liberdade. Por baixo de todos esses significados, mas não escondido, o tema tão caro para Sartre parece emergir aqui dessa peça, né? Barionar poderia ser compreendida como uma contratradução que, como o remédio, também traz em si algo de veneno. O texto fala de um povo oprimido que deve se libertar, mas deve fazer isso tendo por ponto de partida à liberdade como condição individual. Mesmo presos, todos somos livres. Ao mesmo tempo que a filosofia de Sartre rejeita a crença em Deus, o discurso cênico ali tenta persuadir o público de que esse próprio Deus não é cúmplice da opressão, já que ele mandou o seu filho ao mundo para nos ensinar o valor da liberdade. Barionar age no final da peça tomando consciência dessa liberdade que ele tem de lutar por um mundo melhor, uma liberdade que exigiu uma dura decisão desse personagem. Se Barionar revela uma conversão, não é uma conversão a uma religião no sentido confissional do termo, mas ao engajamento como um imperativo ético de lutar pela libertação social, de lutar pela libertação econômica e também política daquele povo. O tema da liberdade passou despercebido ali pelos censores, mas não pelos prisioneiros, já que as estatísticas mostraram que nos meses subsequentes à apresentação dessa peça, houve um expressivo aumento no número de fugas lá naquele campo de prisioneiros. E por último, vou trazer aqui de novo o nosso amigo Nietzsche para falar de um conceito que não é exclusivo do Nietzsche, mas parece estar presente também aqui, que é o amor fati. Essa liberdade não é uma liberdade que foge do sofrimento, mas também ao mesmo tempo não é como Jesus, uma liberdade que abraça o sofrimento, mas afirma a vida. Barioná percebeu que a vida humana, não por decreto divino, mas pelas condições históricas mesmo dadas, está em grande medida fadada ao sofrimento, à opressão, mas ainda assim há um outro destino ou uma outra condição, né? A liberdade. E ela é valiosa o suficiente para justificar que a gente pode amar a vida. É por isso que o personagem pede para a esposa dar a luz ao filho, para deixar que esse filho nasça, sofra, mas também desfrute da liberdade. Não por acaso, já lá no desfecho da peça, Barioná convida os seus amigos comandados ali, para que eles marchem para a batalha e para a provável morte, embriagados de esperança e de cantos e de vinho. Vinho, que é ao mesmo tempo um símbolo do sangue de Cristo, ou seja, o sofrimento, mas também a bebida festiva de Dionísio, livre, amante da vida. Ainda que o Eterno me mostrasse seu rosto entre as nuvens, eu me recusaria a ouvi-lo porque sou livre e contra um homem livre, nem o próprio Deus pode fazer nada. Então, você conhecia esse texto de Sartre? Sabia que ele já tinha escrito sobre o Natal? Me conta aqui embaixo se você já sabia dessa faceta nova do autor. Vocês podem também conversar entre vocês aqui nos comentários. Eu estou de olho em tudo sempre. De vez em quando eu venho aqui e participo da conversa também. Aqui em cima estou deixando, ou do lado, na verdade, dois outros vídeos para vocês continuarem assistindo aqui no canal, principalmente outros especiais de Natal que estão, assim, muito recheados de conteúdo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e também de olhar os links aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau. Feliz Natal.